Como saber se Deus é com você ou não? Como saber se o Espírito de Deus está aí com você, dentro de você? Se você tem o Espírito Santo ou não? Como saber? Há uma forma, há alguma maneira de ter certeza sobre isso? É só pensamento positivo? É só dizer, não, Deus está comigo? Se Deus é comigo, quem será contra mim? E coisas dessa natureza, falar frases de efeito, recitar versículos bíblicos? Com certeza não. Mas há sim uma forma de saber se Deus é com você ou não. Há alguns sinais, e eu vou falar para você agora um dos principais sinais de que Deus é com você ou não. Então preste muita atenção. Primeiramente, você não sabe que Deus é com você porque você não tem problemas, por exemplo. Ah, Deus é comigo, então eu não tenho problemas. Eu vou ter uma vida de mar calmo e brisa. Não, muito pelo contrário. Você não sabe que Deus é com você porque você é rico, por exemplo. Não, há muitos ateus ricos. A riqueza não é necessariamente um sinal de que Deus é com você. Você não sabe que Deus é com você porque tudo dá certo na sua vida, tudo vai bem, de acordo com os seus planos. Você olha a palavra de Deus e vê que os homens de Deus e mulheres de Deus foram pessoas que tiveram inúmeros contratempos, reveses em suas vidas, tribulações. Jesus chegou a garantir neste mundo tereis aflições, tribulações. Então, nada disso caracteriza a presença de Deus com você. Você não tem certeza que Deus é com você porque você pertence a uma religião, uma igreja, uma denominação religiosa. Ah, eu vou à igreja há 20 anos, 30 anos. Eu nasci e cresci na igreja, sempre fui à igreja. Creio em Deus. Nada disso prova que Deus é com você, pois o diabo faz isso mais assiduamente do que muitos que se dizem cristãos. Eu vou dizer para você uma coisa que é um sinal claro de que Deus é com você. Quando o Espírito Santo habita numa pessoa, um dos sinais mais claros disso é que ela quer agradar a ele acima de tudo e de todos. Este sinal é um dos principais sinais de que Deus está aí morando em você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Se o Espírito Santo está em você, então você vive como uma pessoa que ama a outra, casa-se com ela e se preocupa a partir desse casamento, a partir de ir morar junto com esta pessoa em agradá-la em tudo. Quando eu era solteiro, vivia para me agradar. Depois que eu me casei, eu tive de pensar não mais em mim apenas, mas na pessoa com quem eu estava dividindo uma casa e uma vida. Eis aí a razão, também, diga-se de passagem, de tabela, porque muitos casamentos fracassam, porque as pessoas se casam e não querem agradar uma a outra, o marido, a mulher, não querem agradar um ao outro, querem se agradar, querem ser agradados, querem fazer o que gostam, querem continuar fazendo aquilo que faziam quando solteiros, querem continuar fazendo seus gostos, independente do que o parceiro pensa. E aí começam os problemas no casamento, aí vêm as fricções, as dificuldades, porque, ao invés de agradar o parceiro, com quem está convivendo, quer agradar a si mesmo. Então, o casamento não tem como se sustentar. E por isso que muitos casais não ficam juntos, chega o momento que a pessoa diz, olha, eu não aguento mais, chega, eu não suporto, porque, claramente, você não se importa comigo, você só faz aquilo que me desagrada, você faz tudo o contrário do que eu peço, você faz tudo o contrário do que eu gostaria, do que é certo para o nosso casamento, então, claramente, você não me quer, não dá para manter essa relação e seguir em frente. Então, muitos casais acabam o casamento por esta razão, porque não querem agradar ao outro, não querem se submeter ao outro, querem ser agradados. Então, assim como a gente, quando mora, quando ama uma pessoa e mora com ela, e quer ficar com ela para sempre, não quer que ela vá embora, a gente procura agradar essa pessoa, fazer os gostos, as vontades dessa pessoa, mesmo que seja contra a nossa, muitas vezes, é o relacionamento da pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela. Quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de si, logo está vivendo uma espécie de casamento espiritual. A casa é o seu corpo, é a sua mente, você é a morada, inclusive, isso está escrito, e nós somos templos do Espírito Santo, Deus quer morar em nós. Então, se Deus está morando aí dentro de você, de fato, como você sabe que Ele está aí? Ah, porque eu sinto, quando eu vou à igreja, eu sinto uma sensação, eu choro, eu, sabe, quando põe um louvor, eu me emociono, nada disso é sinal de que Deus está com você, nada disso. Se Deus está, de fato, morando aí dentro de você, então, a sua preocupação principal é fazer o que Deus se agrada, fazer o que Ele gosta. Quando a esposa quer agradar o marido, ela pergunta assim, o que você quer comer hoje? Você quer vestir amanhã? Você vai a uma reunião especial? Qual camisa você quer vestir amanhã? Qual roupa você quer vestir amanhã? Ela quer agradar o marido. O marido, que ama a esposa, quer continuar com ela, vai preocupar-se em agradar a ela. O que você quer que eu faça? O que você gostaria que eu fizesse? O que você precisa de mim? Então, Ele vai procurar fazer a vontade dela. Assim é um casamento, assim é um convívio de duas pessoas. E, obviamente, esse convívio vai envolver o abrir mão de certas vontades, fazer aquilo que você não quer naquela hora, colocar a vontade da outra pessoa acima da sua. É isso que acontece. É fácil? Não. Muitas vezes não é fácil. Às vezes as vontades vão combinar, às vezes as vontades vão conflitar. Mas se você quer agradar a outra pessoa, você vai abrir mão e vai agradar. Porque você sabe que haverá um troco, um retorno. Um querendo agradar o outro. É uma competição sadia de um querer agradar o outro. Então, assim é o relacionamento com Deus. Se Deus está aí dentro de você, como é que você sabe? Como é que você tem certeza? Você tem certeza se 24 horas por dia, todo momento da sua vida, você se preocupa se as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas decisões, as suas inclinações, tudo a seu respeito, tudo o que você faz, o que você é, se isso tudo é agradável a Deus. E se não for, se por acaso há uma inclinação em você, um desejo, uma vontade que não é de agrado de Deus, do agrado de Deus, então você prontamente abre mão daquilo. E você diz, eu gostaria de fazer isso, mas eu sei que não vai agradar a Deus, então eu não vou fazer. Eu abro mão. eu sacrifico. Eu vou fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Este é o sinal. Se nós formos dar uma avaliação ao nosso relacionamento com Deus, se você for dar uma avaliação à sua fé, ao seu relacionamento com Deus, por esta nota, por este padrão, por este critério, o quanto você tem se preocupado em agradar a Deus acima de si mesmo e acima de outras pessoas, qual nota você daria para este relacionamento? seja honesto e verdadeiro. Honesto e verdadeiro, porque a maioria das pessoas não vive assim, incluindo as pessoas que vão à igreja. A maioria das pessoas quer agradar a si, quer fazer o que acha que é melhor para si, o que pensa, o que gosta, e usa até a Bíblia para isso, são aquelas pessoas que vão à Bíblia para escolher versículos que se encaixam à sua vontade. Elas desprezam os outros versículos que conflitam e confrontam à sua vontade. Aqueles versículos que confrontam, elas esquecem. Não, isso aqui eu não quero. Isso aqui não serve. Essa página da Bíblia eu vou deixar de lado. Mas essa aqui que me interessa, que encaixa com o que eu quero, essa eu quero. Essa eu vou estampar na camiseta. São essas pessoas que não estão preocupadas na verdade em agradar a Deus, mas estão preocupadas em agradar a si mesmas. A maioria das pessoas se preocupa em agradar a si ou em agradar a outro alguém. Quer agradar ao filho, quer agradar ao patrão, enfim, quer agradar a alguém que ela quer impressionar, quer ter uma boa opinião, que tenha uma boa opinião a respeito dela. Então, se você realmente quer saber se Deus é com você, você já sabe agora o que procurar. Se houver dentro de você um cuidado, uma preocupação, um esforço constante ao ponto do sacrifício, ao ponto de você sacrificar a sua vontade para agradar a Deus, então este é um dos principais sinais que Ele já está aí dentro de você. Do contrário, você tem que continuar buscando. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Música 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 Tchau.